E aí, vamos lá. Olha, como eu estou postando esse vídeo, da ranqueada, tá? Então, os horários vão ser basicamente segunda-feira, o vídeo dos operadores. Na quinta, as transmissões, olha, como fala? As ranqueadas e na sexta-feira eu vou estar fazendo a promoção no YouTube com vocês, tá? Então, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve aí no canal. Vamos bater aí 200 inscritos, falta pouco, falta 20 inscritos, beleza? E quem quiser jogar com o Senna também, manda uma mensagem, que o cara manja pra caramba aí no Rainbow Six, aqui no PS4. Vou estar deixando a canção dele aí na descrição, beleza? O cara é da hora, o cara é gente boa e vamos jogar essa partida sem ela. Vamos que vamos. Você está a entrar na garagem? Eu tenho uma cama na garagem, peraí. Eu estou, quando você acaba, eu estou a usar aqui. A ver, é que ele vem, não? Que bug? Eu toquei meu drone aqui na garage e ele caiu aqui no objetivo. É, tem ninguém não, a garage está de boa. Tranquilo, deixa o stracobro aqui. Deixa eu ver se tem algum cara aqui próximo aqui também. A frosta está aí, ó. A frosta está deitada aqui, ó. Tá deitada ali, tá ligado? Tirei vida dela, acho que eu dei um tiro mais ou menos no peito. Eu dei tiro no rute, no doce. Na periola. E o cara entrou na minha frente. Ai, cai na proche, cai na proche. Caraca, consegue me curar aqui de novo? Putz, vai onde está? Nossa, mano. Só queda um atacante vivo. O doce tá com o peito a vida, cara. Boa cena, o jogo tá muito esse cara. Defensores neutralizados, vencem os atacantes. Valeu, valeu, valeu. Boa jogo. Ô, Turat, fala um pouquinho mais perto do microfone, então tá um pouco baixo. Sim, tá bom? Bom, bom, filé. Tranquilo. Aqui, deixa eu ver que eu vou. Registros... Registros, né? Registros, né? Hã? Registros, né? O melhor. Peraí, peraí, rapidinho. Já volto, peraí. Beleza. Caraca, velho. Olha isso. Zero, três, um, cara. Proche, fita da mãe, cai duas vezes na proche. Devem manter ao reen a salvo. Fortificam a salva. Prontinho, prontinho. Vão lá. Beleza. Fez um piso aqui. Eu sei, né? Vou reforçar essas paredinhas aí, né? Pra quando for camperar. É, sim. Instalando reforços de paredes! Localização do reen comprometida, prepare-se. Temas de defesa em ti, vai se atribuir. Temas de defesa em ti, vai se atribuir. 10 segundos e contando. Faltam cinco segundos. Atención, o inimigo tem visual do reen. Que bom, olha. Barrel fortificada! Beleza, ó. Fiz um piso aqui, ó. E gerente. Detenitor. Eu vou lá pra garagem, aqui está dentro de uma cena. Beleza. Cargas listas para a fiesta. Cuidado aí senão, onde cê tá? Quebra da garagem Tranquilo Boa, véi, me salvaram O Faker aí tá jogando bem, cara Ele tá, ele comprou um alto teclado, né Tá jogando bem pra caramba, véi Aí sim Ó lá Tá Eu vi Eu vi tem mais Nossa, mano Tá onde, tá? Tá lá na escada da garagem Ah tá, beleza Caramba Melhor botar o objetivo, né Vamos tentar fazer o 4x0 É Pegou o termal, já agora ninguém entra Filé O Crestor fez ali um Ó, tá Parece a gente lá Este também Este tá junto lá na garagem Acho que se você ficar nesse picos aí Que eu fiz aí, você estoura, hein Que o cara tem Estou seco Este aqui é o melhor pixel É, véi Os dois estão lá Ó, o Tetican ele matou, ele tava na escada Aí eu vi a câmera do Crestor E aí a gente durou Boa dog O que é isso, a gente vai morrer na foda Boa dog Salvo, 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 moleque Não, aí a gente tá com pouquíssimo vida Boa Os defensores eliminaram a los atacantes O cara aí joga bem Esse é o time, cara Esse é o time, hein É, rapaz Esse é o time da vitória Ai, ai Vamos ver Eu nasci aqui na barricada Sentar pegar umas costinhas Ah, mas se for garagem Ou então vou nascer Eles vão colocar o garagem de novo Colocar registros Nossa, juro por Deus Se não é ataque agora Quando eu ver uma flash Eu já vou atirar Reto do chão Porque ela colocou agora Para duas flashs seguidas Acho que isso é uma estratégia, né, cara Como é que é? Tipo assim, agora Acho que é uma estratégia da flash Colocar duas flashs seguidas Ah, tá É É, realmente Tem cara aqui que é muito safado É um de garagem? É Garagem não, né, não é registro Coloca meu drone aqui na garagem Vou poder entrar Só esperar agora Vamos lá GG, negão GG, pilão Vamos lá Preparando targa demoledora Pode entrar. O que é que é, Val? O que é o dronha no que é? O que é o localizado? Súlta-no! Aparte o T! Cura, 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 cura! O que é? O que é o T! O que é o Jäger? Não sei, acho que sim. O que é o inimigo? Defensores neutralizados, vencen os atacantes! Meu Deus, hein, cara! Vai ser 4x0 mesmo, velho! Uai, vamo que vamo, hein! GG! Sou um louco, cara! O título do vídeo vai ser meu time é muito bom! Meu time é animal! É, velho! Meu time é selvagem! Ful cavalo! Aí, zero! Matou 7! Você vai escolher o nome do título, hein! Porra! Fala isso comigo não, velho! Não! Vai ter que escolher agora! Esse cocota zero vai ser com você o nome! Não, porra! Não, porra! É sim, porra! Não vou me comprometer a isso não! Relaxa! Fica tranquilo! Não, não, não! Dói não! Eu tô lendo se tem drone aqui pela escada! Beleza! Peguei um! Beleza! Aqui não parece que tem um! Dispositivo em posição 3 Caraca! Matador de drone, e tal? Tá tarde tudo aqui! Falta 10 segundos! Ponendo cargador! 5 segundos! O drone inimigo encontrou ao rehen! Preparense para o assalto! Atenção! O inimigo tem visual do rehen! Recargo! Cúbrame! Recargo! Boa, moleque! Que respalme velho! Que respalme! Esse é meu tiro! Ai, caralho! Tô varando lá do teto tá? De onde? Ah tá! Toca, me dá um tiro e dóca! Ah velho! Olha o que que me matou! Olha o que que me matou Meu Deus do céu Quando é pra fazer um trem bonito não Morre pro filho Vou tentar esportar aqui Ninguém correndo aqui que nem nós, tá na escada hein mano Ó velho, tem um cara na sua direita aí ó Na sua direita, não, não, não Fala da frente, aí ó, da frente, da frente Fala da frente Frente aqui ó Isso, aí, 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 aí Cuidado, tem um termite do seu lado também Fica aí Cuidado, na costa, na costa, na costa Mano, BlackBird nas costa Cara, tem mais também BlackBird tem mais aí ó Ah, valeu, valeu Eu já não vou escolher mais o nome do É, não, não, não Cê tá, cê, cê, cê tá matando mais Então você vai escolher Como é que é? Eu vou fazer o seguinte agora na zanqueada, vai ter uma regra mano Quem, quem matar mais vai escolher o título do, do vídeo, velho Vai ter uma regra agora, criada por Victor Pridati É isso aí É, vamos ver, será que alguém, ah, eu acho que alguém, só se alguém fizer um, um 4k aqui Eu tô confiante agora nesse APAC, hein Vai ser que nem na minha outra partida com eles Vai ser 4x1 Pode ver Pode ver Vamos ver Tá até de boa essa rampage Só que eu tô com muito lag, velho Caramba, ultimamente eu acho que Eu tô com muito O, do, do Nem recuperar o server Ou então, internet Ele pode ser o server, né cara Com essas atualizações, tá pra vir agora É, foi bem Eles tão atualizando bastante aí o jogo colocar nas notícias Confirmado El rehén foi localizado Garagem 10 segundos 5 segundos para inserção Todos os drones, todos os choques nos caras 4 segundos para inserção Porra, você também está igual a Iniesta, só dando assistência 6 de assistência, caramba Vamos fazer o mesmo esquema Desplegando o drone Carga lista para demolición Aperto o chat aí Pode ir Pode ir Pode ir Preparando carga demoledora Destruir uma frosta Aperto Recargando Ah não, tem aqui Prosta aí Prosta aí Boa cena Que parceria Agora pode vir Tem ninguém Você vai levar agora o Hulk Você vai levar o Hulk Vem Já vai mirando o portinho Você vai dar preparo ali Olha lá Pode vir Pode vir Tem ninguém Foi barata Foi barato Foi barata Não tem ninguém Foi barata É porque você tem 3 de velocidade Então você passa muito suave Ele está dando a cara Dá para você levar Ele passa Eu vou levar O Hulk Tá parado Olha lá, levei E aí E aí Reém recuperado salga Ficado, 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 ficado Boa, muito bem que sim Defensores eliminados, vitória para os atacantes Olha essa foi da hora hein velho Eu não adoro Caraca, que bubo Pra mim não apareceu tirando É isso aí mano E aí ô Ô Senna, fala aí Fala o título aí Não, vai ter que falar Coloca assim Toratiniesta, o rei das assistências Depois vocês me inventam no WhatsApp com um título aí Aí eu vou por hein velho, eu vou por mesmo, sério É isso aí É isso aí Beleza, bom pessoal Então foi essa ranqueada aí, espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal e compartilha com seus amigos Então é isso pessoal, grande abraço a todos Quer dar um tchau e ô Senna Falou galera, um abração, curtam o vídeo e compartilhem É nóis pessoal Fui! Tchau 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 Tchau